Olá, boa tarde, bom começo de semana para você que nos acompanha aqui na Novo Tempo. A gente vai falar hoje sobre exercícios físicos. As temperaturas mais altas do ano estão chegando e tem muita gente buscando as academias. E não é só pela aparência não, viu? Mas por saúde. E você vai ver também. A gente mostra um trabalho feito com crianças autistas. Tem ao menos 160 famílias atendidas. Crianças recebem aulas gratuitas de natação. Estão dizendo assim que ele está evoluindo. Ele sai feliz assim e cansado, né? Portanto, que brinca e acaba o sono dele melhor. Ele chega em casa, aconteceu agora alguns dias, ele dormir, né? Facilmente, assim. Centro de Reciclagem pega fogo no fim de semana em Cachoeira do Sul, mas direção garante que trabalho continuará após o episódio. Jovem é atacada, esfaqueada e morta em bar de Cachoeira do Sul. Conforme a polícia, as autoras do crime eram vizinhas da vítima. Inovação e tecnologia na pecuária e no agronegócio. Você vai ver em reportagem especial, caminhos apontados para uma produção mais sustentável. Participe do NTSU enviando a sua mensagem, mandando pra gente a sua opinião, mandando a sua foto, mandando um vídeo aqui pra gente. A sua mensagem pode aparecer aqui na nossa tela ou então virar reportagem. O número pra isso é o 519-9769-7129. Tá assistindo ao vivo pelo Face? Ou então no YouTube? Comente aí na live que eu vejo aqui o seu recadinho, a sua mensagem. Vai participando enquanto acompanha as notícias. O NTSU desta segunda-feira já tá no ar. Minha gente, o verão tá quase chegando e os dias de calor também. E aí, como é que tá a prática de atividades físicas, as práticas esportivas, em dia? Pois é, né? Especialmente nessa época do ano, é importante cuidar e pensar nisso. Por isso, a gente abre esta edição do NTSU com reportagem de Gabriel Raik. Ah, o exercício físico. Tão importante, não é mesmo? Pois então, viemos até a Academia do Sesc entender melhor sobre a importância de estar em movimento, praticar esportes e mais do que isso, ter qualidade de vida. Existem vários benefícios da atividade física, né? Inicialmente é a questão do estérgio sedentarismo mesmo, né? Então é trazer esse movimento do corpo, ter esse gasto de energia e, consequentemente, vêm os benefícios, né? Pra evitar possíveis doenças ou retardar até mesmo algumas doenças. A questão cardiorrespiratória mesmo, né? Então é trabalhar com essa parte cardíaca, intensificar as atividades, a parte muscular, ter esse benefício do exercício, né? Presente no dia a dia, né? E como é que tu vê, assim, o aumento do movimento? Ele se dá mesmo no verão? O pessoal sente mais essa vontade de botar o corpo em movimento? Sim, exatamente. A tendência do verão, o pessoal acaba, como a gente fala, né? Saindo um pouco mais de casa, né? Então o frio, às vezes, evita o pessoal, quem precisa deslocar descaminhando, uma chuva, alguma coisa não vir tanto, né? Ela não é tão presente, acaba optando por duas, três vezes na semana, né? O que a gente brinca, né? Mas, sim, o verão, ele traz muito mais o pessoal, tanto pra parte das academias, quanto ao ar livre mesmo. E quem, daqui a pouco, tá olhando a reportagem, Ah, eu não tenho tempo de ir na academia, não consigo... Até uma caminhada tá valendo, né? Com certeza, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda, né? Então, no mínimo, 150 a 300 minutos de atividade por semana, né? Então, sim, não necessariamente precisa vir à academia. Mas, realmente, isso aí, pega o seu pet, o seu cachorrinho, o seu gatinho, vai fazer uma caminhada com ele, daqui a pouco decidiu fazer com um amigo, né? Então, já tem essa parte também ali de emocional, de sair, talvez conversar, precisa conversar com alguém, faz uma caminhada conversando, né? Tu vai ter esse gasto, vai estar fazendo atividade física e ainda se distraindo também, né? Conversando um pouco mais. Mas e você? Gosta de praticar exercícios físicos? Os alunos da academia têm boas dicas sobre a importância de estar em movimento. É muito importante, principalmente para a saúde, para a disposição, te dar um retorno muito mais rápido, te dar disposição e ir fora todo dia, né? Tu fazendo exercício todo dia, seja um pouquinho todos os dias, te dar mais confiança, te dar autoestima, né? E tu fica com muito mais disposição, sem dúvida nenhuma. Tem que se movimentar, é bom, é importante para a saúde, para manter a forma física, para praticar uma... sair do sedentarismo, né? Acaba que com a rotina de trabalho, com a facilidade da locomoção, assim, que o carro promove, acaba que a gente fica... acaba não se exercitando, não cagando. Então, é importante estar vindo na academia, assim, para justamente movimentar o corpo e manter a forma física e a saúde. A atividade física, ela é muito importante, tanto para o condicionamento do corpo, mas também pela questão emocional, né? Então, a atividade física, ela nos dá a possibilidade de exercitar o corpo, de sair do sedentarismo, de ter uma vida mais saudável, pensando também na longevidade, né? Mas também pela questão emocional, quando a gente considera que a atividade física, ela auxilia em questões como ansiedade, como depressão, né? Então, a atividade física é muito importante. O exercício físico, ele é importante para a saúde, né? Primeiro ponto. Sem ele, a gente não consegue ter uma saúde adequada, digamos assim. Fisicamente, o cérebro e a oportunidade de ver gente. Acaba convivendo, né? Exato. Muito bom. E qual é a dica que a senhora dá para quem está em casa, parado, agora chegando o verão, está na hora, né? Está na hora de sair e fazer academia para melhorar o corpo e também, porque isso tudo que eu falei, né? Viver. Ah, coisa boa. É isso. Hoje é segunda-feira, fica o desafio para você de casa, né? Começar os exercícios físicos. Se não necessariamente pela questão de estética, de beleza do próprio corpo, especialmente pela questão da saúde, né? E como a gente viu aí na reportagem, tem também essa questão da convivência, das amizades, o que pode ser bom demais, aliado aí à prática dos exercícios físicos. E você que está acompanhando a TV Novo Tempo, tem conseguido separar o seu momento diário para a prática de algum tipo de exercício? Ou o fim de semana para um esporte? Eu sei que tem muita gente aqui em Cachoeira do Sul que gosta do futebol, futsal, vôlei. Temos grupos de ciclismo também aqui no município. Então a gente vai abrir espaço hoje para você se expressar e mandar foto do seu grupo aí também de atividade ou de esporte. E a gente coloca aqui justamente para incentivar a nossa comunidade a se mexer, a cuidar ainda melhor da saúde. E mais, daqui a pouquinho o Gabriel Hague vai trazer dicas para quem está disposto a começar a sua atividade física. Tem dicas importantes para você ainda hoje nesta edição do NTSU. Daniel, quero participar, quero mandar uma foto aí do meu time de futebol, da atividade física do fim de semana. Então pegue o seu celular, mande para a gente no 519-9769-7129. Ou então comente nas nossas redes sociais. Bom, está na telinha aí o número do nosso WhatsApp, eu aproveito para reiterar para você, 519-9769-7129. Tá bom? Estou esperando o seu recado. Gente, o Movimento Orgulho Autista Brasil de Cachoeira do Sul possui 160 famílias cadastradas. E essa é somente uma fração de pessoas que necessitam de atendimento especial focado na assistência e desenvolvimento daqueles que possuem diagnóstico de autismo. Aqui em Cachoeira do Sul, três voluntárias estão fazendo a diferença através de uma iniciativa que proporciona aulas gratuitas de natação para esse público. Veja na reportagem. Ainda que pareça apenas mais uma piscina térmica, esta aqui é diferente e especial para um grupo de pessoas. Todas as terças, turno da tarde, durante uma hora. É quando o aconchego da água quentinha acolhe um grupo de adultos e crianças e se transforma em importante ferramenta de desenvolvimento e apoio para as crianças. Todas com o transtorno do espectro autista. A chegada dos pequenos e entrada na piscina passa por etapas de resistência, medo e até de ansiedade. Tudo sempre superável e a satisfação se vê no rostinho deles. As profissionais de educação física, Emily e Miriam e a formanda em fisioterapia Francielle, desde julho deste ano, são voluntárias e dão atendimento a 26 crianças que, divididas em grupos, desfrutam da oportunidade de uma piscina térmica. Dentro da água, com brincadeiras, afetividade e conquista de confiança, elas estimulam os pequenos, física e psicologicamente. A atividade é resultado da parceria do Moave, Movimento Orgulho Autista Brasil, com a Escola Tonha de Natação. Daniela, que é representante do grupo, diz que são 160 famílias de autistas cadastradas na entidade. Com isso, além das 26 crianças em atendimento, já há fila de espera de mais 20. Esse projeto é fundamental porque aqui, além deles fazerem uma atividade física que vai desenvolver toda a parte motora da criança, também tem uma integração com as famílias. Então, sempre vai participar um adulto responsável pela família, ou o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, junto com essa criança, para poder atender as necessidades que ela tem dentro da piscina. Isso vai gerar uma integração familiar maior. Essa integração se dá dentro e fora da piscina. Os familiares que acompanham as crianças, além de prestar assistência, também conversam e trocam experiências. E quanto aos benefícios da terapia aquática, o consenso é geral. Ela fica muito feliz em tudo, em tudo, desde o desenvolvimento, na fala, em todos os desenvolvimentos, ajuda ela. Ela gosta? Ela ama, é um peixe. E tu fica toda feliz também, né, mãe? Sim, claro. Sentiu diferença nela depois que começou? Muito, muito, muito. É? Muita. Ela ama. Ama. Agora vocês vão ver, ela é um peixinho na água. Oi, Antônia, vai para a piscina. Oi, Antônia. Ele melhorou bastante, né? Ele é uma criança muito ativa, né? E ele precisa de coisas que estimulem ele bastante a gastar energia, né? Exercícios físicos, né? Para ele ser mais estimulado. E com a natação ele melhorou bastante, sabe? Está sendo ótimo. Ele já ama a água, sempre gostou de água. E as terapias, as profs, né? E tanto na escola dele, estão dizendo assim que ele está evoluindo. Ele sai feliz, assim, e cansado, né? Tanto que brinca e acaba o sono dele é melhor. Ele chega em casa, aconteceu agora alguns dias, ele dormir, né? Facilmente, assim. Está sendo bom. Muito bom. Muito bom. Está em nota 10, assim. O Sr. Vilmar é avô do Vicente. Ele acompanha a parte da piscina, todos os dias que tem a terapia aqui. Enquanto o papai trabalha, o vovó acompanha. Conta para mim, Sr. Vilmar, como é que é para o senhor fazer esse acompanhamento? Como é que o senhor sente o seu neto dentro da piscina nessa terapia? É muito prazeroso, assim, sabe? Porque ele ama piscina. Ele adora banho. Estando na água, está feliz. É? E o fato de ele agora estar proporcionando essa piscina aqui para ele, faz um bem para ele, assim, para te contar, né? Ele sai daqui, assim, realizado, feliz. E aí, no caso do pai trabalhar, aí sobra para o vovô. E o vovô não gosta de estar com ele, né? Para o senhor é uma terapia a mais também? Também, também. Só o fato de eu proporcionar para ele, ver ele feliz, né? A minha felicidade também é muito grande, né? E essa satisfação com os resultados do projeto também é das profissionais que se doam no atendimento aos pequenos. Primeiramente, a nossa ideia é auxiliar no tratamento que essas crianças já fazem, né? A maioria deles já fazem terapia ocupacional, alguns fazem ecoterapia. Só que nem todos conseguem cumprir a carga horária que o neuropediatra pede. Então, isso aqui serve mais como um tratamento de auxílio para essas outras terapias que eles já fazem. E como é que você sente, assim, a evolução, o resultado desse trabalho? A gente já nota uma diferença enorme da primeira aula para hoje. Eles estão evoluindo cada vez mais e é muito gratificante para a gente ver a evolução deles, o desenvolvimento deles na água, a autonomia que eles vêm criando com a gente aqui. É gratificante a gente ver a evolução, a gente vê a evolução das crianças desde o início do projeto, em junho. E é gritante a parte de sociabilidade deles, a parte cognitiva, a parte motora, principalmente. E a parte da segurança, né? Que é o principal da natação. Saber que as crianças autistas, elas amam água e saber que a gente está contribuindo de alguma forma para que elas possam se sentir mais seguras e os próprios pais se sentirem mais seguros com elas dentro da piscina. A evolução deles com relação a essa questão de segurança, ao aprendizado, acontece naturalmente? Naturalmente. Aula após aula, cada dia do projeto é uma nova conquista para nós, com certeza. E para eles também. Com certeza. Ah, é maravilhoso, né? Ver o desenvolvimento deles. Quando a gente inicia mesmo, quando vem alunos novos, e aí a gente coloca eles na água, eles ficam ali agarradinhos do pai, na mãe ou no avô. E aí no final da aula, alguns mesmo já estão até mergulhando sozinhos. Então é maravilhoso ver esse desenvolvimento deles, né? Como é que é a relação deles com vocês? Porque aí tem a questão de conquistar confiança, né? Isso, sim, sim. É, tudo devagarzinho, né? A gente vai fazendo uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali, até eles irem se soltando e adquirindo confiança, né? O que é bastante complicado para qualquer um de nós, né? Em um ambiente novo, pessoas novas, então... Mas a gente sempre consegue. É um público diferenciado porque cada um deles tem sua peculiaridade dentro do espectro autista, né? Como é que é trabalhar essas diferenças? Sim, é, cada um tem o seu jeitinho, né? Então tem um, às vezes, que é mais quietinho, o outro é mais extrovertido, bate na água, faz bagunça, o outro já não quer largar o pai ou a mãe. Aí a gente vai trabalhando um a um, às vezes. Por exemplo, uma de nós fica só com um. Vem um aluno novo, uma de nós fica só com ele, para poder desenvolver ele durante a aula e ele ganhar confiança e aí interagir mais com todo mundo. Está compensando? Ah, demais, é maravilhoso. As aulas de natação resultaram de iniciativa de voluntárias. Segundo a Daniela, a população autista é grande e precisa de atenção e atividades diversas. Quem também quiser se voluntariar e ser parceiro do movimento pode entrar em contato. As atividades, todas elas podem ser adaptadas para a gente fazer com as crianças e com as pessoas com autismo. O que a gente tem dificuldade é encontrar alguns parceiros que topam realizar esse tipo de atividade. Porque, às vezes, as pessoas têm que entender que aquela criança não vai falar, ela vai gritar ou ela não vai desenvolver a atividade como a gente planeja. Então, a gente, nós, neurotípicos, é que devemos nos organizar e aceitar que elas façam do modo delas. Tem que ter uma adequação reversa, digamos assim. Exato, porque a gente tem muita expectativa quando a gente faz alguma atividade que eles vão corresponder àquela nossa intenção. Mas a gente tem que entender que tudo vai ser no tempo deles. Belíssimo projeto, parabéns aos voluntários. E fica aqui o nosso apelo por mais parceiros, para que mais crianças possam receber este atendimento, que certamente faz toda a diferença na integração, na sociabilidade, como a gente viu aqui na reportagem da Alena Caetano. Gente, na semana que vem, nós vamos fazer uma live para falar sobre saúde masculina, especialmente sobre a prevenção ao câncer de próstata. Quem vai estar aqui com a gente para esse programa em especial é o médico Genaro Trojan, já conhecido aqui dos nossos telespectadores, porque sempre presta suas informações, esclarecimentos importantes sobre esse assunto. Quando vai ser essa live? Anote aí, já salve na sua agenda. Dia 9 de novembro, quarta-feira agora, às 7 horas da noite. Nós vamos transmitir pelo Facebook e também pelo YouTube da TV Cachoeira. No Face, o endereço, você já conhece, facebook.com.br tvcachoeira. E no YouTube, o nosso endereço é o youtube.com.br tvcachoeira.novotempo. O Dr. Genaro vai passar orientações importantes, vai responder dúvidas de quem estiver nos assistindo ao vivo. Aliás, gravamos, inclusive, com a nossa população, com pessoas nas ruas, aqui de Cachoeira do Sul. Tem várias perguntas importantíssimas, já feitas, e você vai conferir tudinho, então, agora na quarta-feira. Então, não perca, quarta, agora nesta quarta-feira, dia 9, às 7 horas da noite, ao vivo, nas nossas redes sociais aqui da TV Cachoeira. Gente, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 300 mil reais em cocaína, vinda da fronteira com o Uruguai, ontem à noite, na BR-290, em Pantano Grande. Cerca de um quilo e meio de droga foram recolhidos. O flagrante ocorreu em um posto de combustíveis. A motorista e proprietária do carro informou que trazia quatro passageiros de Santana do Livramento para Porto Alegre através de uma viagem contratada por um transporte de passageiros por aplicativo. Os ocupantes disseram que não se conheciam. Um dos passageiros, um homem de 31 anos, natural de São Gabriel, já tinha ocorrências por tráfico de drogas. Ele admitiu que estava com entorpecente dentro da mochila e foi preso. O corpo de bombeiros de Cachoeira do Sul foi acionado no domingo para atender a um incêndio na antiga estação ferroviária, onde funciona o centro de distribuição UAU-I. A notícia rapidamente se espalhou pelos grupos de WhatsApp e também no Facebook. Hoje pela manhã, a nossa equipe foi conferir o pós-incêndio junto a este centro de descarte. O fogo começou logo após o meio-dia, junto aos entulhos eletrônicos do centro de descarte de resíduos UAU-I. O proprietário, Biratã Freitas, estava dentro da estação quando percebeu as chamas. Rapidamente, ele correu para um dos cômodos e socorreu um funcionário que dormia em um quarto que foi destruído pelas chamas. As imagens mostram que o fogo se concentrou na parte lateral da estação. Supostamente, o incêndio teria começado próximo a uma Ford Pampa que estava estacionada. Os bombeiros utilizaram dois caminhões para combater o fogo, que tinha uma fumaça tóxica, em função dos equipamentos eletrônicos, plásticos e borracha que foram deteriorados. A segunda-feira foi de muito trabalho e reaproveitamento de alguns utensílios que não foram completamente destruídos. Bom, hoje, segunda-feira pela manhã, o trabalho é de manutenção e limpeza por parte da equipe aqui da UAU-I, na antiga estação férrea, após um incêndio nesse final de semana, que causou um grande susto aqui na comunidade de Cachoeira do Sul. Ao meu lado está o Biratã e também a Paloma, que vão resumir esse grande susto, Biratã, esse fogo que começou a partir dessa caminhonete que está aqui na nossa frente e se espalhou nessa lateral aqui da estação. Resume como é que foi esse dia bastante turbulento aqui para vocês. É, foi um susto bem grande, né? Porque seis anos que a gente está aqui com esse prendimento, nunca vai imaginar que vai passar por uma situação dessa e não é a questão do prejuízo material, mas é a questão de a tua vida, tu sentir que ela estava por um detalhe, né? Porque quando eu consegui sair dali de dentro, eu estava já meio que perdendo a noção, sabe? Por causa daquela fumaça ardida ali e eu só me orientei a achar uma fuga e evasão ali, mas graças a Deus eu consegui. E agora a gente está tentando entender o que aconteceu aqui, porque não tem explicação, nunca tinha acontecido esse tipo de coisa, né? E é difícil até falar. O bombeiro acha que foi aqui nessa caminhonetinha que começou o fogo. Pode ter sido um curto-circuito nela, pode ser... É, enfim, não temos como, até não é a nossa parte, né? De fazer laudos, mas a princípio os bombeiros diagnosticaram antes que o fogo foi nessa caminhonete aqui, né? E você sempre mantinha o cuidado com a manutenção, enfim, para evitar situações como essa. Lógico, inclusive o nosso material que vai embora, ele inclusive é anti-chama. Daí, então, assim, anti-chama que pegou fogo, então não é anti-chama. Porque o PS, o OBS, que é esse plástico preto de DV, eles falam anti-chama. Mas, onde na prática foi provado que não é, né? Então, e na verdade tinha esse depósito na rua, porque estava a carga pronta para ser entregue hoje para a Nato Somos, que é uma empresa que faz, acho que é a única no Rio Grande do Sul, que faz a reutilização desse tipo de material, né? Resume para a gente como é que foi o dia de ontem, de toda a situação do fogo, ele se concentrou aqui nessa parte lateral. Resume para a gente, para o telespectador, esse grande susto que vocês passaram. Foi horrível. E a gente não conseguia enxergar por causa do fogaréu e a fumaceira. E aí, depois, os bombeiros, graças a Deus, conseguiram abaixar o fogo, aí que a gente vai ver o estrago, muito estrago. Mas, graças a Deus, o Biraté está bem, o rapaz que trabalha com a gente está bem também. E o dia foi assim, né? Chamar, no caso, a Brigada veio nos auxiliar aqui, já fez a perícia, no caso, já deixamos agendado tudo certinho. O pessoal da CST também veio aqui para ver nossas câmeras, como é que estava. Foi perca total, no caso, assim, todo o equipamento. Mas, demos bem, demos vivo, que nem o Biraté disse, esse material a gente recupera. Ok. O Biraté, resume para a gente como é que vai ser agora, a partir desse incêndio, o trabalho de vocês, e até para a comunidade que não conhece aqui o trabalho da Aulina, a antiga estação férrea. Qual a função, enfim, desse trabalho de vocês, de reciclagem e reutilização desses materiais? O Aulina, ela é especializada em destinação final de todo passivo eletrônico. Todo lixo eletrônico é com a gente, que aí nós garantimos que ele não vai ficar num ferro velho comum ou no meio ambiente, porque, inclusive, são materiais tóxicos ali, capacitores, condensadores. Eles contaminam o solo e a água também, então, faz tempo que a gente vem fazendo esse trabalho diferenciado aí no município, né? E nós estamos a todo vapor agora, mais forte do que nunca, né? Porque a gente viu que a comunidade nos acolheu bem e é mensagem toda hora de força, oferecendo ajuda. A ajuda que a comunidade pode nos dar agora é trazendo seus eletrônicos para nós começarmos de novo, né? Encher o balde e continuar trabalhando. É isso aí, não tem... Tem muita gente que, ah, deu uma tragédia, preciso de piques. Não, não precisamos de dinheiro, precisamos de material para nós trabalhar. É isso aí, não é possível desistir, né? Então, boa sorte ao Ibiratã, o pessoal da reciclagem, para seguir adiante e a gente torce aí que tudo possa dar certo, né? Bom, nós vamos voltar agora a falar sobre exercícios físicos. Nós abrimos aqui esta edição de segunda-feira do NT Sul, falando sobre atividade física, com reportagem, né? Falando sobre a importância dos exercícios. E agora tem dicas importantes com o Gabriel Hague, diretamente do SESC, aqui de Cachoeira do Sul. Ô, Daniel, já está aí me chamando. Muito boa tarde a ti, boa tarde também para o amigo, para a amiga de casa, exatamente. Agora há pouco nós mostramos uma reportagem para fazer exercícios e colocar em movimento no verão. E é isso que a gente vai continuar abordando. Vem comigo, porque a gente veio até a Academia do SESC, aqui no centro de Cachoeira do Sul. Vou conversar com o Anderson. Anderson, quem está parado em casa, está chegando o verão, já dá para se movimentar, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem? Com certeza. Sempre está em tempo de começar uma atividade física, né? Em prol da saúde, do bem-estar e também do objetivo mais desejado de todas, que é o estético, né? Anderson, e desde o básico já dá para se mexer, né? Com certeza. Desde o iniciante até a pessoa mais idosa. Aquela pessoa também que tem algum tipo de patologia, algum problema de articular, não tem problema nenhum, né? Com certeza. É muito melhor fazer essa atividade orientada por um profissional da área e crenciado junto ao CREF, né? A gente sempre orienta que seja assim, que aí o respaldo e o resultado são muito mais eficazes, né? Tá certo. Agora a gente vai fazer aqui uma demonstração, Anderson. Para quem está em casa, está pensando, está olhando, está pensando em se mexer, Vamos demonstrar alguma coisa para influenciar quem está em casa já chegando o verão? Vamos sim. Aqui o nosso aluno, o Edson, ele vai demonstrar o primeiro exercício, que é um agachamento, onde a gente pode começar primeiramente fazendo em casa com pesos ou segurando algum tipo de garrafa PET, né? Com material dentro, água, para dar um peso a mais. Então aqui, o Edson vai fazer uns movimentos para demonstrar, né? É sempre importante estar cuidando da posição do nosso aluno. Ele, como eu já é um aluno que tem uma consciência corporal bem legal, né? Ele não precisa de correção agora, né? Mas está bem legal. Aí também a gente pode trabalhar o exercício para uma pessoa mais iniciante, utilizando uma cadeira, né? Uma cadeira, um banco. Até um sofá está valendo. Até um sofá está valendo. Edson, tu vai sentar. Cruza o teu braço. Isso. Senta e levanta. É o agachamento também, ó. Sentou, levantou da cadeira, né? Trabalhando sériezinhas, três séries de 12 repetições, fazendo diariamente esse exercício. Aí isso consegue um ganho bem legal para o corpo da gente. O que mais que a gente pode demonstrar? Edson, vamos trabalhar agora também um exercício de panturrilha, tá? A gente pode usar uma basezinha mais alta. A gente pode usar uma base mais alta para apoiar os dois pés. Edson, pode apoiar os dois pés. Isso. Sobe na pontinha do pé e desce. Ele pode fazer numa escada, ele pode fazer em qualquer lugar em casa. Até mesmo no chão pode fazer. Um lugar assim mais alto é para conseguir dar uma amplitude maior no músculo atingido, aqui no caso. Quem já não tem aquele equilíbrio pode se firmar em alguma coisa? Pode escorar, pode dar a mão para alguém de casa, algum familiar, escorar na parede, em qualquer lugar, tanto faz, não tem problema. A execução corretinha, solta bem o peso do calcanhar, sobe na pontinha do pé, bem tranquilo, tá? Isso. Fazendo agora um exercício para membros superiores, né? A gente pode pegar também a garrafa pet ou o saco de arroz, saco de açúcar, qualquer coisa do tipo. A gente pode trabalhar exercícios do bíceps, né? Com movimento bem simples também. Faz a puxada do pezinho em direção ao ombro e solta devagarinho. Também variando de três séries de 10 a 12 repetições, concentrando bem o movimento, estabilizando bem a coluna, né? E sempre procurando ajustar a carga adequada para que consiga fazer a série completa do exercício. E o que mais que se pode praticar em casa? Com o mesmo pezinho, a gente pode fazer um exercício deitado, vamos deitar, Edson? E fazer um exercício para o peitoral, chamado supino. Então, ele vai juntar os dois pezinhos lá em cima do peito dele, né? E vai descer flexionando os dois cotovelos. Aqui eu já estou estimulando o peitoral. Lembrando que esse peso pode ser até uma garrafa pet, né? Garrafa pet, qualquer utensílio que tenha em casa, que seja dos dois lados iguais, né? O importante é estar se movimentando. O importante é estar se movimentando. Agora, utilizando apenas o peso do corpo também, Edson, a gente vai também novamente largar o pezinho. Tu vai fazer o tríceps banco. Senta de ladinho para cá, apoia as tuas mãos ao lado do teu quadril. Isto. Flexionando só os dois cotovelos, aproximando um pouquinho o quadril do chão, vai subir. Já estou trabalhando o outro grupo muscular, que é o tríceps, né? Então, em casa, só com o peso do corpo, a gente já consegue trabalhar bastante coisa, né? É bom ter uma base firme para o banco não escorregar. Está ótimo, Edson. Aí. Tudo fácil de fazer e tudo com maneiras de fazer com o que tem em casa, né, Andrew? Isso. Então, assim, a gente pode abusar da criatividade também na hora de fazer o exercício. Lógico, com alguma precaução, né? Principalmente se a pessoa tem algum tipo de patologia ou não. Anderson, e para quem daqui a pouco não consegue também desenvolver essas atividades, uma caminhada já está valendo, né? Está chegando o verão, está na hora de botar o pé na rua, né? Ah, uma caminhada é sempre muito bom, né? A gente sempre fala que a caminhada não trabalha só a parte muscular da perna, e sim trabalha a nossa parte do coração, a parte dos pulmões, que também são músculos, né? Então, é sempre importante estar fazendo uma caminhada, no mínimo uns 30 minutos por dia, né? Cuidando da vestimenta, cuidando do horário adequado, agora que a tendência é aumentar o calor, né? Cuidar para fazer um horário mais ameno, com uma temperatura mais baixa, e hidratar bastante, né? Tomar bastante água, que é o que a gente sempre indica para os nossos alunos. Está certo, Anderson, muito obrigado, e valeu, Edson, também pela parceria. E é isso, Daniel, o pessoal de casa, o amigo ou amiga de casa, está na hora de se mexer. Essas dicas aqui foram muito valiosas, o material depois vai estar no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com, e agora dá licença que eu vou continuar aqui o meu exercício. Daniel, volto contigo para o estúdio. Perfeito, obrigado, Gabriel, pelas dicas tão importantes, precisamos nos mexer, levantar um peso, levantamento de garfo com arroz não vale, viu? É isso aí, tem que fazer exercício mesmo, né? Para fazer bem aí para o nosso organismo. E você de casa, tem conseguido se mexer? Tem separado um tempinho para a sua atividade física? Conta para a gente aí nas nossas redes sociais, pode mandar também uma foto, se você desejar, no nosso WhatsApp, o 519-9769-7129. Por falar no WhatsApp, nós estamos chegando agora no nosso primeiro bloco de interatividade, e vamos ver os recadinhos que estão chegando por meio do nosso WhatsApp. O seu recado, esse é o seu espaço para a gente trocar ideias, trocar informações aqui no telejornal NTSU. Vem comigo para a telinha. Participando com a gente aqui o Maicon, queria mandar um feliz aniversário para o meu sobrinho Nicolas Matheus, está completando nove anos. Alô, Nicolas, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Quem mais? Esse recadinho aqui do Diego de Fraga, de Cachoeira do Sul, acompanhando o NTSU aqui na Zona Norte. Obrigado, Diego, pela participação com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Angélica Silveira, queria agradecer à Prefeitura de Cachoeira por ter vindo a acumar as estradas na Vila Vargas, que estavam intransitáveis. E a Angélica está mandando aí uma foto da patrola, né, passando, dando uma consertada, uma ajeitada nas estradas da Vila Vargas. Muito obrigado, Angélica. Abraço para os nossos telespectadores desta região da Vila Vargas, do Piquiri, aqui no interior de Cachoeira. O Adair Madri está participando com a gente. Essa é a minha companheira de exercícios físicos todo dia, pedalando três horas por dia em média. Eu e mais 18 colegas que trabalham na entrega de jornais. Olha só que bacana, né? Aí já é trabalho e é atividade física ao mesmo tempo, né? Obrigado pela participação, meu amigo. Grande abraço e obrigado, né, por esse trabalho tão importante da entrega dos jornais. Quem mais? O Erasmo está participando com a gente? Pedalando na RS-403. Está aí a foto do Erasmo, né? Nessa placa, Rio Pardo, Pinheiro, Candelária. Muito bacana. Obrigado, Erasmo, pela participação com a gente aqui no NTSO. Bom, daqui a pouquinho a gente traz mais recados. Você de casa também pode contar a sua notícia, pode comentar as reportagens que estão no ar. Esse espaço aqui também é seu. E agora é hora de um rápido intervalo e a gente volta com a previsão do tempo para os próximos dias. E ainda, a jovem é atacada, esfaqueada e morta em frente a um bar aqui em Cachoeira do Sul. Conforme a polícia, as autoras do crime eram vizinhas da vítima. Inovação e tecnologia na pecuária e no agronegócio. Você vai ver em reportagem especial, caminhos apontados para uma produção mais sustentável. O NTSO volta já já. NTSO de volta ao vivo. Agora meio-dia e 39. Obrigado pela companhia com a gente na Novo Tempo. E você vai vendo aí imagens aqui do centro de Cachoeira do Sul. Sol, o céu aparecendo também com algumas nuvens. Já teve um pouquinho mais fechado o tempo mais cedo, né? Embora ao amanhecer o céu estivesse azulzinho, azulzinho aqui no centro de Cachoeira do Sul. Pois bem, é hora da previsão do tempo? Dizem os meteorologistas que pode chover mais para o fim da semana. O certo é que vai fazer calor ao longo dos próximos dias. E a gente vê os detalhes agora na previsão. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, praticamente sem nuvens. E vai ter calor à tarde. Temperatura mínima 14 graus, máxima 28. Terça-feira também vai ter predomínio de sol, eventualmente com um pouco mais de nuvens, mas sem chuva. E as temperaturas muito parecidas. A mínima fica em 13 graus e a máxima vai aos 28. Quarta-feira tem sol, pouquíssimas nuvens e não chove. Temperatura mínima 14 graus, máxima 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A massa de ar polar que derrubou as temperaturas e causou um frio incomum nos primeiros dias de novembro aqui no Rio Grande do Sul, deve seguir atuando sobre o estado também nos próximos dias. Segundo a Climatempo, o fenômeno continua com um lento afastamento em direção ao mar. E ao longo da semana, as temperaturas máximas podem passar dos 30 graus em algumas regiões do estado. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje? Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Na região central, em Santa Maria, 28 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus. A Secretaria da Educação definiu o calendário de matrículas na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023, isso no Rio Grande do Sul. O período começa hoje e vai até 27 de novembro para os alunos que se inscreveram no primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, ensino médio curso normal, educação profissional integrada ao ensino médio e em educação profissional subsequente ou concomitante. Esse processo pode ser feito pelo site serviços.educação.rs.gov.br. Na página é só procurar pela opção de chamada pública escolar, solicitação pré-matrícula e solicitação inscrição. Importante ressaltar que inscrições e transferências online só vão ser efetivadas com a matrícula presencial nas escolas e a entrega dos documentos. E a gente tem mais um bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado, para ver a sua foto, o seu vídeo, conhecer a sua notícia. O que ocorre onde você está, corre aí no WhatsApp e mande a sua mensagem para a gente 519-9769-7129. Vem comigo para a telinha e a gente já tem mais recados aqui. A Juliana está participando. Além da fila que temos que enfrentar de madrugada no postinho da Carvalho, a nossa médica está de férias e não tem substituta no lugar dela. Esperamos que o secretário resolva essa situação. É sempre assim. Entra ano e sai ano e é sempre a mesma coisa. Obrigado, Juliana, pela participação. Na semana passada, se você acompanhou o NTSU, a gente trouxe aqui inclusive uma entrevista com o secretário, porque a prefeitura anunciou uma redução drástica das filas em vários postos com uma nova metodologia. Mas, conforme aqui a Juliana, neste posto, este problema ainda continua, né? Quem mais? Suelen Ferreira. Gostaria de mandar parabéns ao meu esposo, Adriano, que está de aniversário hoje. Estamos sempre ligados no NTSU. Grande abraço, então, ao Adriano. A homenagem da Suelen Ferreira. Parabéns, Adriano. Felicidades. Tudo de bom aí para você. Um recadinho aqui da Sônia. Quero mandar um abraço para a minha irmã Vera, que está de aniversário hoje. Parabéns, então, à Vera, homenagem da Sônia, aqui no telejornal NTSU. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados. Você de casa pode continuar interagindo com a gente aqui na Novo Tempo. Foi sepultada na tarde de ontem, no cemitério municipal de Cachoeira do Sul, Maritiane Carvalho, de 28 anos. Ela morreu no sábado após receber golpes de faca e um tiro, quando estava em um bar no bairro Bom Retiro. Segundo a polícia, os autores do assassinato são vizinhas da vítima. Um desentendimento de meses exultou em uma morte na noite da última sexta-feira no bairro Bom Retiro, em Cachoeira do Sul. A vítima é a jovem de 28 anos, Maritiane Carvalho. Ela percorria pela rua Manuel Marques Torres, quando foi abordada por duas mulheres e um homem que estavam em um veículo. Maritiane recebeu golpes de faca e um disparo na perna. Toda a ação ocorreu em frente a um bar. A vítima foi encaminhada para o HCB, mas não resistiu e faleceu no sábado. A polícia civil abriu um inquérito para entender as motivações do crime. Uma semana antes, ambas as partes tinham feito um registro de queixa pelas desavenças. Maritiane deixa duas filhas. Esse é o segundo homicídio consumado em 2022 no município. O delegado Rodrigo Silveira detalhou o que a polícia apurou até o momento. Nós já temos certeza que há uma desavença entre os vizinhos há alguns meses, cerca de quatro ou cinco meses. Essas desavenças culminaram na semana passada, no registro de ocorrência entre essas mesmas partes de dano, entre as residências. E após esse registro, essa desavença, a relação teria se tornado mais difícil. O que culminou, então, na sexta-feira, nesse fato em que os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo e facadas contra a Maritiane, que no sábado veio a óbito. A polícia civil, então, já estamos com o inquérito instaurado. Começamos a ouvir os testemunhas do fato. Vamos elucidar todas as circunstâncias dessa morte, inclusive a razão da desavença, que ainda não está esclarecido. E os próximos passos, então, a localização também desses suspeitos para interrogatórios e posterior conclusão. Situação lamentável, né? Gente, entre hoje e amanhã, nós vamos exibir aqui no NT Sul a cobertura do Universo Pecuária, um evento de inovação e também de sustentabilidade no campo que aconteceu até ontem, em Lavras do Sul. E quem nos traz esse conteúdo, a partir de agora, é o repórter Gabriel Hague. O campo, o gado e o sustentável. Tudo isso caminhando junto com a inovação e o pensamento voltado ao futuro. A região do bioma Pampa Gaúcho, da campanha do Rio Grande do Sul. Tudo isso debatido, estudado e visto com o olhar de quem entende do assunto e tem muita bagagem para compartilhar. Assim, foi a primeira edição do Universo Pecuária, em Lavras do Sul, que veio para preencher uma lacuna e já se consolidou, embora na primeira edição, como um dos mais significativos eventos da atualidade, voltado ao agro. E o nosso evento está surpreendendo, não é? Então, um espetáculo, não é? Foram palestras, palcos, arenas e eventos. Tudo junto e tudo em um único lugar, que serviu como berço para o debate consciente, amplo e variado, no que tange aos assuntos do meio ambiente, do agro e de nós todos. É toda uma história que a gente passa vendo, que chamam a metade sul de metade pobre do Estado. Eu não admito, eu contrario essa adagio que você criou, porque a região que produz a melhor carne do mundo, que começa a se tornar hoje um polo referencial de sujecultura, que produz o alimento que grande parte do Estado e do Brasil consomem, tem que mudar as paradigmas. Então, a Prefeitura Municipal, junto com o Sindicato Rural, decidiu mostrar que a melhor carne do mundo, pelo cruzamento de raças, pelo aprimoramento técnico, ao aprontar o gado para a comercialização, poderia ser potencialmente um grande negócio, e dentro das características locais e regionais. Tenho uma ideia que o município de Alabras, ele opera um orçamento, nesse ano, de 70 milhões de reais. Aqui nesse parque, nesse ano de 2022, vão passar 220 milhões de reais. Eu acho que o Universo Pecuária, com esses olhares, vocês, imprensa, das autoridades do Brasil e do Estado, com certeza também vai abrir perspectivas em que o governo estadual e o governo federal entendam que nós precisamos agora de logística, infraestrutura, estradas, mais investimento, para que toda essa pujança do soja, do gado, destacado no Universo Pecuária, e as riquezas que a gente produz, também hoje a logística do fosfato, que não demora, começa a atender as demandas da agricultura do Estado, e o turismo, que as pessoas só chegam onde o acesso é bom, comecem agora a ser percebidas pelas autoridades. Nós temos todo o caminho do desenvolvimento. E a inovação no campo foi um dos eixos principais do evento, que debateu o futuro do agro. O Universo Pecuária, que acontece pela primeira vez aqui em Lavras do Sul, vem para preencher uma lacuna, é dedicado à sustentabilidade e à inovação do agro. Exemplo disso é o Maximus, esse robô gaúcho, e eu vou conversar com ele e vou filmar também com o meu celular para vocês verem. Vamos lá? Oi, Maximus, boa tarde! Olá, tudo bem? Maximus, você conhece Lavras do Sul? Está me dando a mão aqui. É um município de quilômetro, que hora para o par. que tem como principal atividade econômica pecuária de corte. Maximus, toca aqui! Está vendo? Filmando aqui e filmando aí também, o Universo Pecuária vem para mostrar a inovação que chegou no campo. E por falar em modernidade no campo, a Universidade Federal de Santa Maria, o FSM, por meio de seu stand no evento, na Arena Inovação, apresentou aos visitantes uma nova alternativa na questão de sustentabilidade. Então, nós estamos trazendo aqui uns equipamentos e resultados de algumas pesquisas que a gente está fazendo que mostra que, bom, o gado emite metano, mas quando o sistema é bem manejado, a pecuária é feita de uma forma sustentável, as plantas, né, elas absorvem o tanto carbono da atmosfera que compensa as emissões do metano. Então, nós temos uma pecuária que absorve gases do efeito estufa, né? E esses equipamentos fazem exatamente essas medidas na atmosfera, né? Então, quanto está entrando para esse ecossistema ou saindo, que esses equipamentos fazem essas medidas. São, no mínimo, a cada segundo, ele faz dez medidas. Então, é uma coisa, né, que tem bastante processamento, a gente precisa de inteligência artificial, né? Nossos estudantes de graduação, pós-graduação, né, doutorado, trabalham com esses dados para a gente ter, então, mostrar essa sustentabilidade, mostrar quanto que esses ecossistemas estão absorvendo, né, ou potencialmente podem absorver de gases de efeito estufa. Desmistificar algumas coisas, né, com tecnologia. Então, a gente está trazendo coisas que são uma pesquisa de ponta no Brasil, nesse assunto, né, nas medidas de gases de efeito estufa, para entender, então, como esses manejos podem melhorar ainda a absorção, como é que a gente pode transformar isso em crédito de carbono, né? Então, nesse sentido, essa feira está sendo muito legal. A gente está vendo que as pessoas estão vindo aqui e se surpreendendo. Nossa, esse tipo de estudo está sendo feito aqui no Brasil, que a gente não imagina, porque a gente está desmistificando essa coisa de que o gado é o grande problema, né? Ele, obviamente, vai emitir, mas, quando é bem manejado, a pastagem vai absorver, que é diferente de tu cultivar esse gado num sistema fechado, né, confinado, ou desmatar para isso, porque o Pampa está aí há muito tempo e nunca foi desmatado, nunca teve conversão. E no evento, diversos lugares apresentaram novas e infinitas possibilidades. A trilha da pecuária sustentável é um dos lugares mais procurados aqui do universo pecuária de Lavras do Sul. É um caminho todo interativo, vem comigo que você vai conhecer. Aqui é possível ter sensações e também momentos de como é o Pampa gaúcho, a região do bioma Pampa, a região da campanha. Por aqui se sente o vento, se sente o cheiro do campo, se sente o barulho das árvores e tem uma narração toda interativa que conta por meio de vídeos como é viver na campanha gaúcha. E a Sibeli, que é analista de projetos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, explica mais sobre esse espaço que reúne interatividade e realidade do Pampa. A inovação e a sustentabilidade é o que garante o agronegócio do amanhã. Então isso é sempre importante, é sempre pauta. Lavras do Sul é o berço da sustentabilidade da pecuária gaúcha e não poderia ser diferente então o universo pecuária estar acontecendo nesse município. Principalmente a questão da trilha da pecuária sustentável, isso foi uma demanda do sindicato, lançou esse desafio para o SEBRAE. Como que nós poderíamos então fazer um informativo, de que modo o público ao frequentar o universo pecuária entenderia como é a nossa produção, considerando que tem muitas pessoas de fora do Biomapão. Então aceitamos esse desafio, criamos um roteiro impactante, uma experiência imersiva, o pessoal entra na caixa cênica e então acontece através de um sensorial, inclusive visual, auditivo, um roteiro com LEDs em que vai rodando. Então mostrando esse passo a passo da produção, a industrialização, até realmente chegar ao produto carne, considerando que nós temos a melhor carne do mundo. E nesse passo aí as pessoas vão vivenciando, sentindo cheiros, ventos, calor. Então realmente é imperdível. Vem conhecer um pouco mais de Lavras do Sul. Aqui é a terra do universo pecuária. Eu, de uma maneira muito bairrista, até digo que estamos na terra que produz a melhor carne do mundo. E essa carne gera emprego, gera trabalho, gera renda. Estamos na terra do fosfato e é uma conquista de toda a população da região. Na terra do turismo, de uma cidade que nasceu há 140 anos, às margens de um riozinho. E temos uma praia linda de rio aqui, que começou da exploração do ouro. Hoje o ouro está no braço do nosso povo, na força do trabalho do agro, do turismo e da mineração, que são vocações, é o nosso DNA. Lavras do Sul, tem que convida, aparece. Vamos ficar muito honrado com a presença de todos os amigos do Cachoeira do Sul. E na reportagem de amanhã, você vai conhecer mais sobre o protagonismo feminino no agro, que foi uma das questões mais difundidas no evento. E também sobre a agricultura familiar e sobre a arena do conhecimento, que reuniu lideranças da educação nos mais variados eixos do agro. Muito bacana, gente. Esse foi um evento muito bem produzido. Lavras do Sul é um município pequeno, fica próximo à Caçapava do Sul. Tem uma população relativamente pequena, porém, esse evento foi grandioso, com um impacto bem interessante, tratando sobre a pecuária, sobre o agronegócio do Rio Grande do Sul. Setores que são de vocação natural aqui do estado gaúcho. Pois bem, amanhã tem mais reportagens sobre isso. Bom, você de casa sempre pode interagir com a gente, pode mandar o seu recado, contar a sua notícia, comentar as nossas reportagens, trazendo, quem sabe, um novo ponto de vista, ou até mesmo informar algo que pode virar reportagem aqui no Telejornal NTSU. Então, fique sempre à vontade para mandar o seu recadinho no nosso WhatsApp, o 519-9769-7129. Ou você também pode usar as nossas redes sociais, onde nós temos as nossas lives, o Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira, ou mesmo o nosso canal do YouTube, youtube.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. Se você não está inscrito ainda nessas redes, fique à vontade, curta a nossa página do Face, se inscreva no YouTube para interagir com a gente. Aqui no Facebook, nós temos o recadinho do Itamaratan Machado Vieira. Itamaratan está comentando os conteúdos que nós trouxemos hoje aqui, falando sobre atividade física. E ele está dizendo aqui o seguinte, meu exercício é na obra. Está certo, está valendo, né, Itamaratan? Grande abraço, bom trabalho para ti aí, nesse começo de semana. E bons exercícios, né? Quem mais está com a gente aqui? A Célia Oliveira Rosa, também está comentando sobre essa questão da necessidade do exercício físico. E ela diz que faz academia todo dia na ProCorpo. Está certo, obrigado, Célia, pela participação com a gente também aqui no NTSU. Cleone Pereira, também está mandando o seu boa tarde. Tatiane Maciel, Sandra Ferreira, boa tarde. Estamos ligadinhos na telinha. Eu, Sandra, meu filho, Everson Ferreira. E o Edson, grande abraço. Obrigado, Sandra, pela companhia com a gente, para esta família querida. Muito obrigado a você que interagiu com a gente aqui neste comecinho de semana, nesta segunda-feira. O NTSU de hoje vai ficando por aqui. Acesse facebook.com.br tvcachoeira para comentar ou para compartilhar as notícias de Cachoeira do Sul. Muito obrigado pela sua companhia nesta tarde de segunda-feira. E a gente se encontra de novo amanhã, ao meio-dia. Uma excelente tarde para você, um bom começo de semana e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.